Olá pessoal, beleza? Meu nome é Leandro, sou instrutor Udemy há menos de dois meses e eu conheci o trabalho da Leila quando eu estava procurando saber como era a plataforma, se valia ou se não valia a pena. Isso foi em abril e no final de julho meu primeiro curso estava publicado e já tinha algumas inscrições. Inicialmente eu conheci o trabalho dela pelo blog, procurando sobre a plataforma, eu encontrei o blog da Leila e depois o canal do Youtube e depois eu fiz o curso para novos instrutores Udemy. E aí a coisa aconteceu, foi acontecendo muito rápido. O que mais marcou foi um post em que ela dizia se valia ou não valia a pena ser instrutora na Udemy. Então esse post foi definitivo para começar e no mais eu acompanho e recomendo demais o trabalho da Leila e assim, só tenho a dizer coisas boas, vocês não vão se arrepender de conhecer o material e tal. E hoje eu acabei de publicar meu mais novo curso, Kindle Desmistificado, publique seu livro na Amazon, onde eu detalho como é publicar e fazer seus trabalhos e publicar um livro para o Kindle. Em uma palavra, resumindo o conhecimento que eu obtive com o trabalho da Leila é gratidão. E aí